Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e no vídeo de hoje falarei um pouco sobre adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou começar pedindo para você olhar para cá, 2 quintos mais 3 sétimos. Como os números 2, 3, 5 e 7 são pequenos, é muito fácil realizar essa adição de frações de maneira bem rápida e prática. Acompanhe! A gente vai começar colocando um traço grande de fração bem aqui. O que a gente vai fazer em seguida é multiplicar os denominadores. Quanto que é 5 vezes 7? Você sabe a tabuada de cor, você sabe que 5 vezes 7 é igual a 35. É isso que eu vou escrever bem aqui. Muito bem! Em seguida, eu vou multiplicar esse numerador com esse denominador. Quanto que é 2 vezes 7? Professor, muito fácil! 2 vezes 7 é 14. Ótimo! Eu escrevo bem aqui. A gente está realizando uma adição de frações. Em seguida, eu vou multiplicar esse denominador com esse numerador. Quanto é 5 vezes 3? Mais uma conta fácil, professor. 5 vezes 3 é igual a 15. Beleza! Eu escrevo bem aqui. Prontinho! Agora basta repetir o denominador, que no caso é 35, e realizar a adição que a gente tem bem aqui. 14 mais 15 é igual a 29. Então a gente pode até dizer que 2 quintos mais 3 sétimos é igual a 29 trinta e cinco avos. Essa técnica é excelente, ela é rápida, ela é prática quando a gente está trabalhando com números pequenos. Mas se você for tentar utilizar essa técnica aqui, vai dar certo? Vai dar certo! Mas você teria que começar multiplicando 18 vezes 54. Você sabe quanto que é 18 vezes 54 com cálculo mental ali de cabeça rápido? Talvez você não saiba e nem eu. Mas essa adição de frações também é fácil. Se você prestar atenção e notar que o MMC de 18 e 54 é o próprio 54. Como assim, professor? Peraí, eu vou explicar melhor, você vai entender. Observe o seguinte. O número 54 é um múltiplo de 18. Note que 3 vezes 18 é igual a 54. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 8 é 24. 30 mais 24 dá 54. 3 vezes 18 é igual a 54. E é claro, uma vez 54 é igual a 54. Eu estou dizendo para você que 54 é um múltiplo de 18. 54 é um múltiplo do próprio 54. E mais do que isso, ele é o menor múltiplo comum a 18 e 54. Sempre que um denominador for um múltiplo do outro, o MMC deles dois vai ser o maior. Então, realizar essa adição de frações é muito fácil se você notar que 54 é um múltiplo de 18. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai substituir essas frações por duas novas frações com denominadores iguais, com um denominador comum. E esse denominador vai ser justamente o MMC, isto é, 54. Ficam faltando os numeradores, mas a gente vai determinar agora. O 18 foi transformado em 54. A gente sabe que 3 vezes 18 é 54. É como se ele tivesse sido multiplicado por 3 bem aqui. Então, para determinar o novo numerador, eu venho aqui e multiplico por 3 também. Quanto que é 3 vezes 1? É fácil? É igual a 3. A gente pode até dizer que 1 18 avos é uma fração equivalente a 3 54 avos. Agora, no caso da segunda fração, o denominador é o mesmo. Então, basta repetir o numerador. É como se a gente tivesse multiplicado aqui embaixo e aqui em cima por 1, já que nada mudou neste caso. Agora, fica moleza, porque aqui eu tenho duas frações com denominadores iguais. Basta repetir o denominador e adicionar os numeradores. 3 mais 1 é igual a 4. Aqui está. Então, 1 18 avos mais 1 54 avos é igual a 4 54 avos. Agora, você já deve estar percebendo que a gente vai poder simplificar. E a gente adora simplificar para poder trabalhar com frações com números menores. Veja que tanto o 4 como o 54, ambos são divisíveis por 2. Então, vamos simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. Veja só como que vai ficar. 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui está. E 54 dividido por 2 é igual a 27. Essa fração não pode mais ser simplificada. Ela é o que a gente diz ser uma fração irredutível. Então, ela é o nosso resultado. Peraí, professor. Você está dizendo que 1 18 avos mais 1 54 avos é igual a 2 27 avos? Exatamente. E se você tivesse utilizado essa técnica aqui, neste caso, daria certo? Com certeza daria certo. Porém, para chegar a este resultado, seriam necessárias mais simplificações. Ok? Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar realizar essa adição aqui. Quanto que é 1 16 avos mais 1 64 avos? Tente realizar essa adição. Utilize a técnica que você achar melhor. Qual técnica será a mais conveniente neste caso? A primeira técnica ou a segunda técnica utilizando o MMC? Bom, você pode resolver e deixar no seu comentário a resposta que você encontrar. eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!